Nota importante, este não é um vídeo de review. Aqui você encontrará somente o unboxing primeiras impressões dos equipamentos e segundo esta empresa, a TrunSmart Bang estará disponível no site do AliExpress somente após o dia 5 de setembro de 2023. Legal, e enfim, está na hora de lançarmos aqui no canal um vídeo pouquinho diferenciado. Recentemente, algumas empresas me enviaram alguns produtos, então, embora eu faça uma certa ideia, mas eu não tenho absolutamente certeza de quais equipamentos tenho aqui em mãos. TrunSmart, BlackVille e até a TrunSmart me enviaram dispositivos de áudio, smartphone, então imagino que seja algum desses produtos que por aqui esteja. Bora lá, um pequeno unboxing aqui, hoje de três equipamentos, digamos que um tanto misteriosos, por assim dizer, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite-se aí. E vamos nessa. E hoje eu não quero nem perder muito tempo. Estilete já afiado por aqui, vamos direto ao ponto. No detalhe, hein? Cubo X70 E sem perder tempo, bora lá. Deixa eu começar aqui pelo X70. Bom, agora que já sabemos que são dois dispositivos móveis, vou deixá-los aqui de lado. E vamos ao unboxing que a galera está esperando, né? Eu sei que aqui no canal, o povo gosta de ver isso tudo aqui. Simplesmente a Bang Max, a caixa desenvolvida pela TrunSmart para disputar mercado com toda esta linha que tem feito o maior fervor em praticamente todos os canais e sites que falam sobre caixas Bluetooth. Ou seja, LGX, G9, Tribbit e, claro, as famosinhas da JBL, boombox de segunda e terceira geração. Cara, dá uma conferida nessa caixa, bicho, no detalhe. Olha isso, cara. Já era. Vamos continuar esse unboxing. Saia. Olha isso, bicho. E já temos em primeira mão as informações mais relevantes sobre a TrunSmart Bang Max. Passagem rápida por aqui. Deixa eu ajeitar aqui no detalhe para que a galera possa nos acompanhar. Segundo a senhorita TrunSmart, bateria para até 24 horas, né? Tudo isso ainda carece de testes. Aquele TWS que a galera curte para lá de Bagdá. Entrada para guitarra ou violão ou, se preferir, karaokê, microfone. Bora saber se é no padrão P10 ou não. Customização através do aplicativo da TrunSmart garantido também para a nova Bang Max. E não para por aí. Ainda temos, segundo aqui, a própria caixa. O manual de instruções, cabo auxiliar, entrada para cartão de memória, para a galera que gosta, né? Então, cara, vamos ao que interessa. Outra curiosidade é que foi entregue a Bang Max a certificação IPX6 e não a IP67. Se for resistente à água, show de bola, maravilhas. E, de cara, já temos aqui algo que eu não curto muito. Um adaptador de energia ou conversor como preferir. Cabo P2 para P2 de respeito também, hein? Olha isso, cara. Cabo P2 de respeito, hein? Eu arriscaria um metro e meio ou até dois, hein? Olha isso aqui, dobrado. Então, povo bom, nós temos aqui um carregador simples, pelo menos a nível de tamanho. Pode ser conectado tanto em 110 quanto 220. Que possui uma saída de 15 volts até 2 amperes. Nada extraordinário, mas espero eu que seja o suficiente para carregar aqui a Bang Max sem demorar uma eternidade, por assim dizer. Não é isso? Cara, melhoraram no plástico, hein? Melhoraram no plástico. Eu que sempre costumo chamar aqui alguns plásticos de plástico China. Olha isso, cara. Olha isso, hein? Olha isso, hein? Barato, cara. Que barato. Barato. É mais pesada do que a Tribute. Não é tão pesada quanto a Boombox 3, mas eu arriscaria ali um peso bem semelhante ao que acontece com a Boombox de segunda geração. Tá legal? No detalhe com a logo da Tronsmart. Cara, que construção legal, hein, cara? Confesso que ainda não tinha visto isso em equipamento da Tronsmart, hein? Radiadores parceiros com bastante segurança. Cara. Bom, me empolguei, me empolguei. Mas eu tenho a missão aqui de fazer um unboxing múltiplo. Então, de volta a eles. De volta a eles. Afinal de contas, a intenção aqui é unir o útil ao agradável. Não existe caixa de som sem smartphone. Essa galera só pode acompanhar o canal, cara. Olha isso, cara. Extremamente elegante. Dois aparelhos, inclusive. Tanto o X70 quanto o P80, que já vem aqui com capinha de proteção. Vou até tirá-la por enquanto, para conferir aqui um pouquinho mais sobre a beleza dos aparelhos, cara. Um mais elegante que o outro. Não conseguiria nem escolher. Vamos lá, consegue unboxing. Deixa eu me ver aqui. No caixote. Vem com carregador, incluso, bicho. Em pleno meados de 2023, você tem aqui um unboxing com fonte carregadora, cabo USB-A para USB-C e acredite se quiser, fone de ouvido com o cabo USB-C. Para nem precisar de adaptador, cara. Bicho, parece que eu voltei aqui quatro anos no tempo, hein? O unboxing não terminou. Ainda temos aqui os manuais de instruções reais. Chavinha. Bora comparar aqui ao lado do iPhone 14 Pro Max. Cara, dá uma conferida nisso, hein? Será que roubou alguma inspiração por aqui? Olha essas traseiras, cara. Completamente inegável a extrema inspiração aqui nos dispositivos da Apple. Apenas retirando aqui o plástico de indicações traseiras. Cara, que lindão esse design na traseira, hein? Olha, todo personalizado aqui com as espécies de gráficos. Também carregador. Inclusive, fiquei curioso aqui sobre as especificações agora dos carregadores. Olha isso que são exatamente iguais, tá? Os dois carregadores. Saída de 5V até 2A, mas pode trabalhar também de 9V até 2A, o que é algo extremamente de respeito, principalmente se levarmos em conta o preço desses equipamentos. Já vem também com o cabo USB-C e USB-A. E lá está, fones de ouvidos padrões tipo C. Agora é que vamos ao que interessa. Vou estar ligando aqui os dois aparelhos, vamos ver se existe alguma diferença. O X70 ligou. Vieram com bateria, hein? Bateria. Lá está. Corte providencial para que eu possa estar aqui configurando os aparelhos. E bora testar daqui a pouco como é que eles funcionam com a Tronsmart Bang Max. Afinal de contas, como sempre tenho dito a vocês, o smartphone é peça fundamental quando falamos em qualidade e até mesmo em estabilidade de áudio. Pronto, o X70 conectado. Cara, dá uma olhada nisso, bicho. A luz aqui não vai deixar a coisa ficar como deveria, mas... Vou tentar deixar no detalhe o que é a traseira desse aparelho, cara. Bom, vamos lá. Vamos lá que vai ter um momento para falarmos mais sobre os aparelhos. Teste duplo de áudio, tanto dos aparelhos quanto também da Tronsmart Bang Max. 70%. Toca Bang Max novamente aqui com o X70. Max. Tá um pulso ativado, nem entrei no aplicativo da Tronsmart Bang Max. Bonito, bonito. 70%. 70%. Cara, francamente me assusta o peso dessa caixa. Eu não contava que a Tronsmart fosse produzir aí esse chumbinho, hein? Bom, a nível de construção, nada a queixar até aqui. Temos construção em plástico, aquele nylon de revestimento, sempre muito bem elogiado. Pés emborrachado, ou pé emborrachado, né? Um grande pé para estabilidade da caixa. Radiadores como já estamos acostumados. E estou sentindo a falta aqui dos LEDs da Tronsmart, hein? Será que tem? Tchau. 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 Um desse volume aqui para a casa dos 70%. Simbora, Bang Max. Tchau. Tchau. Hoje, como sempre faço em vídeos de unboxing, primeiras impressões, não vou aqui cravar opiniões nem sobre a Tronsmart Bang Max, muito menos com relação aos dois aparelhos que aqui temos, né? O P80 e o X70. Todos assuntos para os próximos vídeos. Quem acompanha aqui o canal já sabe que equipamentos que chegam aqui no canal não tem vida fácil. Tá aí, brevemente Bang Max terá que enfrentar Tribute Storm Box, LG XG9 e, claro, na final do campeonato ou, se vocês preferirem, no início, Boom Box de terceira geração. Preparada, Bang Max? Se a Bang Max não terá vida fácil, os dois aparelhos aqui da Cubot, tanto a nossa cópia aqui, o P80 de configurações incríveis, como também o X70, que é também um belíssimo smartphone, terão que encarar nada mais nada menos que alguns comparativos, obviamente que sem grandes exigências, mas para sabermos até que ponto ele está próximo ou distante aqui do iPhone 14 Pro Max. Todos esses assuntos para os próximos vídeos aqui no canal. A partir de agora, campo dos comentários completamente aberto a todos vocês. Me diz aí o que vocês acharam com relação ao áudio, primeiras impressões da Tronsmart, Bang Max ou sobre qualquer outro aspecto que você tenha vontade de estar compartilhando conosco por aí. Assim, vou chegando novamente nos limites dessa edição. Nos vemos brevemente na próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau!